Fala pessoal, estou passando aqui rapidamente para fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que são parte da minha jornada, que foram parte, que foram cruciais para até mesmo estar viva hoje, até para isso, e para a minha mudança completa de quem eu era para quem eu sou agora. Nem reconheço quem eu era no passado. Para começar, a pessoa que iniciou essa mudança em mim foi a Prace, a Paula Racine, essa pessoa maravilhosa, a gente até gravou uma música juntas, eu tinha o sonho de gravar alguma coisa com a Prace, e aí eu cheguei para ela, falei do cover de This Is Me, quem quiser busca aí no YouTube, Prace, Marcela, This Is Me, do Camp Rock, e aí a gente gravou. Em seguida, eu vou falar aqui de um cara que eu ainda não conheço pessoalmente, eu ainda não tive um contato direto, digamos assim, que é o Mestre Vic Vanilha. Enfim, vendo ele, muitas coisas mudaram em mim, algumas coisas se acenderam dentro de mim, com relação à espiritualidade, a encontrar o meu próprio caminho, e sem o Vic eu não teria conseguido, talvez, acho que poderia até conseguir, mas seria muito mais difícil. Então, eu agradeço muito ao Vic, e eu posso dizer que a Prace e o Vic salvaram a minha vida. Também vou falar aqui, não posso deixar de mencionar jamais, né, o Jorge Flores, esse cara incrível que me ajudou muito, e a Cintia Almeida, que é a minha amiga queridíssima, mestra também. A Prace foi minha primeira mestra, a Cintia a minha segunda mestra, então, eu nem tenho palavras para agradecer, eu não quero também deixar isso aqui enorme, mas eu queria muito fazer esse vídeo, porque a pessoa que eu era, sei lá, um ano atrás, é totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje, e nem se fala da pessoa de dois anos atrás, então, foi graças a essas pessoas, né, e outras também, mas essas, de uma maneira muito forte também, as energias, as divindades, né, com as quais eu entrei em contato, enfim, né, me encontrar, né, com a minha filosofia de vida, encontrar outras pessoas com filosofias parecidas com a minha, e realmente achar o meu caminho, né, acho que isso é muito importante, e me autoconhecer, é o que muitas experiências minhas me proporcionaram, e depois de passar por muita treva, né, eu cheguei a esse momento. Vi que em breve espero te conhecer, não sei se tu vai ver esse vídeo, mas se ver, né, um grande abraço, e espero logo, logo estar aí no templo contigo. A Cíntia, minha amiga querida, um grande beijo. A Pracy, um beijo enorme também. Também ao Mestre Jorge Flores, maravilhoso, né, que eu vou estar lá também lá no templo do Vic. Logo, logo estarei lá. E é isso, só queria mesmo falar sobre, tava pensando sobre essa mudança enorme que aconteceu na minha vida, e quem eu era e quem eu não sou mais. E obrigada, obrigada de verdade a vocês, e a todo o conhecimento que vocês façam. Avelux, salve os deuses, salve as deusas. E é isso aí. Valeu!